Fundo de 100 bilhões de dólares vai ajudar países dos BRICS a enfrentar crise econômica. Lei dos empregados domésticos será regulamentada em 90 dias. Trabalhadores terão direitos como auxílio creche, FGTS, adicional noturno e seguro desemprego. E veja também, já estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta e ainda nesta edição do NBR Notícias. Aeroportos vão receber equipes de reforço para a Semana Santa. Mutirão da trabalhadora rural leva cidadania a famílias e moradores de assentamentos. A expectativa é que até o fim deste ano, cerca de um milhão de trabalhadoras rurais tirem documentos como identidade e carteira de trabalho. Brasileiros que tentam a vida lá fora e decidem voltar, tem agora na internet orientações sobre o mercado de trabalho no Brasil. Fórum Social Mundial na Tunísia. Primeiro dia de discussões do Fórum Social Mundial é sobre a situação dos países árabes e a construção da democracia na região. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa a valer na próxima terça-feira a proposta que garante direitos trabalhistas aos empregados domésticos. Eles terão acesso a benefícios como auxílio creche, FGTS, adicional noturno e seguro-desemprego. Em até 90 dias, deve ser publicado um documento com orientações sobre como aplicar as novas regras. A PEC estende aos empregados domésticos todos os direitos já garantidos pela CLT aos demais trabalhadores. Os novos direitos passam a valer a partir da próxima terça-feira, dia 2 de abril, quando o resultado da votação do Senado deve ser promulgado. Alguns itens da PEC, como FGTS, adicional noturno e salário família, por exemplo, ainda precisam ser regulamentados. De acordo com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, em até 90 dias, o governo deve publicar um documento com orientações sobre como aplicar os itens da PEC, que precisam de regulamentação. A fiscalização também não deve acontecer nas residências. Quando necessário, o empregador pode ser convocado para prestar algum esclarecimento. A proposta de emenda à Constituição acrescenta 16 direitos, 9 têm validade imediata e 7 ainda precisam de regulamentação. Entre os novos direitos estão garantir que o salário nunca seja inferior ao mínimo, Asegurar que o salário esteja de acordo com o estabelecido em lei Jornada de trabalho de até 8 horas diárias e 44 semanais Horas extras no mínimo 50% maiores do que o horário normal de expediente Exigências em relação à saúde, higiene e segurança para reduzir os riscos do trabalho As convenções e acordos coletivos de trabalho devem ser reconhecidos Fica proibida a diferença de salários por motivo de idade, cor, sexo, estado civil ou necessidades especiais Para quem tem menos de 16 anos de idade, o trabalho só é permitido na condição de aprendiz A Secretaria de Políticas para as Mulheres não acredita que a PEC seja um risco para os empregados domésticos A gente não pode ter uma postura negativa quando se amplia direitos Isso é conquista, né? Conquista para a categoria, mas também para todas aquelas pessoas Que consideram que a ampliação da cidadania e da justiça no Brasil é um passo fundamental da nossa sociedade hoje Com as mudanças, os gastos dos empregadores devem aumentar cerca de 8% Um emprego melhor, mais qualidade de vida e segurança Esses são apenas alguns dos motivos que levam brasileiros a morar fora do país Mas chegando lá, muitos deles têm enfrentado uma realidade bem diferente e decidem voltar para o Brasil E para ajudar essas pessoas, uma página na internet foi lançada nesta quarta-feira Alexandre tem 31 anos, morou fora do país por 5 anos Começou pelos Estados Unidos com o visto de estudante Para estender ainda mais a permanência, foi fazer faculdade e trabalhar para pagar as contas Acabou ficando por lá 3 anos e meio Em 2008, por conta dos efeitos da crise internacional, voltou para o Brasil Depois de 3 meses sem conseguir se readaptar, foi trabalhar em cruzeiros internacionais para a Europa No fim de 2010, deixou o emprego e voltou definitivamente ao Brasil Mas até hoje, não conseguiu um trabalho com salário satisfatório E por isso está estudando para concursos O salário que você ganha lá, comparado com o que você ganha aqui no Brasil Fazendo coisas muito mais importantes que você fazer por lá Não é que para, entendeu? Nos últimos 5 anos, cerca de 500 mil brasileiros residentes no exterior voltaram ao Brasil A maior parte vinda de países afetados pela crise econômica mundial Como Estados Unidos, Portugal e Espanha A readaptação tem sido um grande desafio para a grande parte das pessoas que voltam ao Brasil E para ajudar essa população a reconstruir a vida e voltar ao mercado de trabalho O Ministério das Relações Exteriores lançou o Portal do Retorno Ele traz informações como os programas de capacitação oferecidos pelo governo Formas de financiar a casa própria e ainda como contribuir com a Previdência Social Antes mesmo de voltar ao país O trabalho vai muito além do apoio para o retorno O apoio tem que ser aqui, na chegada E para isso nós estabelecemos tantas parcerias com o Ministério do Trabalho Da Previdência Social, Caixa Econômica, SEBRAE Porque eles são pessoas muito empreendedoras que precisam acesso à informação Para encontrar o caminho da reinserção no Brasil Você pode acessar todas as informações no Portal do Retorno E um mapa de oportunidades e serviços na internet Pode ajudar no combate à extrema pobreza O site traz informações importantes sobre programas e ações de inclusão para o trabalho dos técnicos municipais de assistência social O mapa, que está no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Serve como um guia para apoiar o atendimento à população E permite também que os gestores tenham uma visão mais ampla da cidade Para definir ações de geração de emprego e renda O sonho da casa própria cada vez mais perto É que os recursos para crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal Devem ultrapassar este ano mais de 120 bilhões de reais Para atender a todas as pessoas que querem uma casa própria O Brasil precisa de aproximadamente 5 milhões e meio de novas moradias A estimativa é da Fundação João Pinheiro e serve de base para a formulação de políticas habitacionais do Ministério das Cidades Para comprar um imóvel, a maioria das pessoas precisa recorrer a financiamentos Gerson comprou um apartamento na planta No ano passado, na entrega das chaves, ele analisou as condições propostas pela construtora e por outros bancos E optou por um financiamento da Caixa Sem sombra de dúvida é a renda Você não pode comprometer mais do que 30% da renda familiar Segundo o prazo e a solidez do banco É interessante você analisar esse aspecto também Os contratos de crédito imobiliário assinados na Caixa somaram no ano passado 106 bilhões de reais Para este ano, a previsão do banco é acrescentar 10 bilhões a esta cifra Os recursos tornam mais fácil a compra da casa própria e ajudam a movimentar a economia do país Em dezembro do ano passado, os empréstimos para a compra da casa própria representaram mais de 6% do PIB Que é a soma de todas as riquezas produzidas no país A medida que você está viabilizando o acesso ao crédito, você está viabilizando o acesso à moradia E do outro lado, ele tem um impacto muito importante no ponto de vista econômico A educação civil é uma das maiores originadoras de emprego e renda Então, ou seja, esse número a gente tem que lê-lo em termos não só de cifras de crédito imobiliário Mas principalmente em pessoas que saíram de uma sub-habitação e passaram a ter uma moradia digna E também na quantidade de emprego e renda que foi gerado aos milhares de trabalhadores Que tiveram um posto de trabalho garantido pela construção civil 8 milhões de reais foram liberados hoje para ações de assistência em Petrópolis, no Rio de Janeiro Que sofreu com as fortes chuvas agora em março Os recursos estarão disponíveis por meio do cartão de pagamento da defesa civil A prioridade é auxiliar os familiares das vítimas, famílias que estão em abrigos E recuperar vias urbanas atingidas por deslizamentos e inundações Tirar documentos e garantir mais cidadania O mutirão da documentação da trabalhadora rural vai até o campo para facilitar o acesso delas A benefícios como Previdência Social, Bolsa Família e programas da agricultura familiar A agricultora familiar Joana Dark Batista tirou a carteira de trabalho pela primeira vez aos 52 anos Só assim ela pôde fazer a inscrição no Cadastro Único para ter acesso aos programas sociais do governo federal Estou querendo só ter a Bolsa Família que nunca fui aposentado Isso só foi possível graças ao mutirão de documentação da trabalhadora rural Que visitou o assentamento Osiel Alves III, no Distrito Federal, onde ela mora A ação reúne diversos órgãos que ajudam as trabalhadoras a emitirem documentos pessoais Além disso, também podem retirar a declaração do Pronaf, que financia projetos de agricultores familiares Sem falar no atendimento pelo programa Saúde na Família Mais de 160 famílias desse assentamento vão ser beneficiadas por esse mutirão E é aqui nesse local onde os moradores fazem um registro para tirar documentos como carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho Como é que você inicia a sua vida sem ter um documento? Você não pode iniciar sem ter um CPF, sem ter uma carteira de trabalho, né? Sem ter isso tudo grátis, que é o mais importante para eles, que eles têm dificuldade Os moradores podem obter ainda orientações sobre a Previdência A pessoa do campo, quando vai aposentar, ela não tem a documentação necessária que exige pelo INSS Então nós estamos orientando que isso tem que pegar nota fiscal, não ter vergonha de falar que é trabalhador rural A expectativa é que até o final deste ano, cerca de um milhão de trabalhadoras do campo tirem os documentos pessoais Até o final do mês, os mutirões vão percorrer 65 municípios do país O mutirão que está no assentamento Osiel Alves, no Distrito Federal, vai atender os trabalhadores rurais até amanhã E no mês da mulher, o NBR Notícias traz o assunto importante para você que é produtora rural Uma linha de crédito com taxas de juros mais baixas garante às mulheres agricultoras acesso fácil ao crédito para ampliar a produção e aumentar a renda Nesta propriedade de 5 hectares, em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília, a agricultora Maria Cândida vive com marido e seis filhos Aqui, ela e a família plantam brócolis, vagem, alface, pepino, além de frutas Os morangos são plantados de forma especial em microtúneis E um dos projetos de Maria Cândida é transformar os microtúneis em três grandes estufas Para aumentar a área de plantio do morango e aproveitar melhor a produção O custo de cada estufa é de cerca de 15 mil reais A agricultora pretende recorrer a uma linha de crédito do Pronaf Mulher A estufa vai dar mais oportunidade, mais espaço para trabalhar Maria Cândida está no caminho certo O Programa Nacional de Agricultura Familiar oferece taxas de juros para financiamentos rurais Bem abaixo do mercado A agricultora vai financiar 50 mil reais com 2% de juros ao ano Com prazo de 10 anos para pagar E para concretizar os planos, ela recebeu ajuda técnica da Emater E a gente está querendo implementar também a plasticultura, que é o cultivo em estufa Para outras culturas, como tomate, pimentão, para produção no período da chuva Que isso vai também trazer uma rentabilidade maior para a família Pelo Pronaf Mulher, mais de 38 mil mulheres já foram beneficiadas Um total de 272 milhões de reais O programa conta com técnicos que dão apoio necessário para o atendimento às agricultoras E garante também o acesso das mulheres às políticas de comercialização dos produtos Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE Revela que um em cada quatro brasileiros que vive no campo está em situação de extrema pobreza No Nordeste, 48,5% dessa população são mulheres Por isso, no Nordeste, o governo passou a atuar em parceria com os movimentos sociais femininos Para auxiliar as trabalhadoras rurais A intenção e o esforço que o governo federal faz é de que este número de mulheres que acessam o crédito seja ampliado O maior grupo de mulheres que obtêm crédito são mulheres de menor renda Que estão sendo beneficiadas pelo microcrédito produtivo rural E estão situados especialmente na região Nordeste Na região Nordeste, nós temos um grupo muito importante Cerca de 400 mil mulheres com financiamentos do Pronaf, do microcrédito produtivo rural do Grupo B Para ter acesso ao Pronaf Mulher, basta ir a um dos 19 bancos credenciados do programa Com toda a documentação e mais o projeto Começa na extensão rural, passa pelo agente financeiro E a seguir é uma boa aplicação do recurso Para que então, de fato, a família tenha renda Tenha condições de viver melhor e de pagar o financiamento Eu nunca fiz empréstimo nenhum Primeira vez que eu pego Confiante Confiante Deus quiser Cerca de 2 milhões de passageiros devem passar pelos aeroportos brasileiros Durante o feriado da Semana Santa Mais de 400 mil pessoas só amanhã, véspera de feriado A Infraero está montando um esquema especial de trabalho Entre as ações previstas, mais equipes de segurança e de operações Incluindo as de plantão Além disso, manutenções nas esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes O atendimento aos passageiros também será reforçado Nos salgões de embarque e desembarque Mais funcionários estarão a postos para esclarecer dúvidas e orientar os passageiros Hoje, no segundo dia de reunião entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Em Durban, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o grande desafio dos BRICS É aumentar o investimento em infraestrutura Durante a cúpula, chefes de Estado anunciaram a criação de um fundo de reserva De 100 bilhões de dólares, um banco de desenvolvimento e também um conselho de empresários Ações que vão ajudar o grupo a enfrentar os efeitos da crise internacional e manter o crescimento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul confirmaram Durante a quinta cúpula do BRICS A criação de um banco de desenvolvimento Para financiar melhorias na infraestrutura dos países integrantes do grupo Um outro anúncio desta quarta-feira foi o lançamento de um fundo de reservas Exclusivo do BRICS, com 100 bilhões de dólares à disposição para socorrer um dos cinco países Em caso de crise financeira Tem uma característica dos BRICS e que ela está expressa nessa crise É que nenhum país BRICS sofreu nenhuma crise nem bancária nem financeira Então, o acordo contingente de reserva de 100 bilhões Ele é muito significativo Porque ele é mais uma contribuição para essa estabilidade das moedas dos cinco países BRICS Durante o encontro, também foi criado um conselho de negócios do bloco Formado por 25 empresários A ideia é ajudar a aumentar o comércio entre os BRICS A criação desse conselho complementa os nossos esforços dos governos que integram os países BRICS Para empreendermos a discussão dos principais temas globais O conselho é, sem dúvida, um mecanismo muito inovador E vai contribuir para a consolidação de uma comunidade de negócios entre nossos países Um outro assunto também debatido durante o encontro foi a importância de valorizar o continente africano Que vem crescendo e conquistando credibilidade internacional Segundo o Ministério das Relações Exteriores Expectativas apontam que em 2015, entre os dez países que mais vão crescer Sete devem estar no continente africano Nós todos estamos dispostos a seguir explorando mecanismos inovadores Que permitam ampliar nossa cooperação com a África Eu estou certo que o século XXI é, de fato, um século em que a grande novidade Será uma presença efetiva e cada vez mais robusta da África No cenário econômico, político e cultural no mundo E o grande desafio do grupo, segundo a presidenta Dilma Rousseff É aumentar o investimento em infraestrutura Aí entendido num sentido amplo da palavra Abrangendo não só a logística, que é rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, etc Mas também energia, tanto energia elétrica, quanto petróleo e gás Quanto também o suporte para essa extração de petróleo e gás, estaleiros, etc Quanto também interconexão em banda larga Essa preocupação em relação aos países em desenvolvimento No caso nosso, de emergentes, é fundamental No primeiro dia de atividades do Fórum Social Mundial na Tunísia Um dos temas em discussão foi a Primavera Árabe O movimento, que começou em 2010, levou milhares de pessoas às ruas Em países do Oriente Médio e do Norte da África Que protestaram contra a falta de liberdade A Universidade de El Manar é o espaço das atividades do Fórum Social Mundial na Tunísia No primeiro dia de discussões, o principal tema foi a situação dos países Que passaram pelo processo da Primavera Árabe O movimento de protestos contra regimes ditatoriais no Oriente Médio e no Norte da África O embaixador brasileiro na Tunísia, o país sede do Fórum E que teve deposto o presidente que estava há mais de 20 anos no poder Explica que agora o país vive uma situação de liberdade de opiniões Essa ditadura censurava a imprensa, censurava a internet Tinha vários prisioneiros políticos na cadeia Então dia 14 de janeiro de 2011, tudo isso se acabou E a surpresa foi geral, mas o povo realmente ficou muito satisfeito Enfim, eu vejo grandes mudanças a partir de então A Tunísia discute agora a criação de uma nova Constituição para o país E a garantia dos direitos humanos Temos uma Assembleia Nacional Constituinte Esse governo está escrevendo, esta Assembleia está discutindo e redigindo a nova Constituição Que deve ficar pronta, já está um pouco atrasada Mas deve ficar pronta, segundo dizem, meados deste ano Para que haja eleições em novembro deste ano ainda Ou talvez em outubro, se for possível Enfim, e com essas eleições se completaria o processo Eleições legislativas e presidencial Esta jovem tunisiana afirma que atualmente existem apenas três mulheres no governo E que a população feminina ainda precisa conquistar representatividade política na Tunísia O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República Participou da mesa de debates sobre democracia e movimentos sociais Cabe a nós e a sociedade organizada no mundo todo Apoiar essa região, fazermos esses diálogos, essas trocas Para ajudá-los a de fato construir uma democracia que não será igual a nossa Será segundo a cultura árabe, será segundo os costumes, hábitos E o contexto histórico que eles criaram e constroem aqui nessa região E na Tunísia em particular O Brasil trouxe para o Fórum Social Mundial a experiência de um país que passou de um regime autoritário A ditadura militar para a democracia Qual que é o risco da democracia quando você sai de uma ditadura? É que se ela não se traduz em mudanças na vida das pessoas Em mudança na esperança das pessoas Do ponto de vista da economia, do ponto de vista do emprego, da casa, da saúde, da educação, etc Ela pode fracassar porque a população quer o bem para si E ela preza a democracia quando a democracia lhes traz de fato benefícios As discussões do Fórum Social Mundial na Tunísia vão até o próximo sábado Estão abertas até 25 de abril as inscrições para a primeira etapa do programa Bolsa Atleta Para modalidades olímpicas e paraolímpicas As inscrições têm como base os resultados esportivos de 2012 Todas as informações e as fichas de inscrição estão na página do Bolsa Atleta No site do Ministério do Esporte Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal E a TV do NBR, a TV do Governo Federal E aí E aí E aí E aí